Ei, 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 quatro paredes, ela mata a minha sede A linda sereia que caiu na tua casa Ei, 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 quatro paredes, ela mata a minha sede A linda sereia que caiu na minha rique Se ligou na postura do bandido malvadão Aquele que te aquece, que te bota com pressão Mesmo sendo vida louca, não se importa com os detalhes Sabe que fora de casa, além de uma, tem milhares Quando o gelo em meu ouvido faz uma larga ao céu Entra no meu rebaixado, vou te levar pro motel Não marca bobeira, vive a vida intensamente A minha doutora que brinca com a minha mente A mina safada que gosta de rebelar A sua safadeira para me saciar Ei, 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 quatro paredes, ela mata a minha sede A linda sereia que caiu na minha rique Não marca, não marca, não marca, não marca bobeira Não marca, não marca bobeira A linda sereia que caiu na minha rique Não marca, não marca, não marca, não marca, não marca bobeira A linda sereia que caiu na minha rique Ei, qual para que a tua bailação? P.K. no beat Não é de raio Conforrência é pira, só uma citada Lança a rede pra guitarra Se ligou na postura do bandido malvadão Aquele que te aquece, que te bota com pressão Mesmo sendo vida louca, não se importa com os detalhes Sabe que fora de casa, além de uma, tem milhares Quando cheio em meu ouvido, faz um mal aí ao céu Entra no meu rebaixado, vou te levar pro motel Não marca bobeira, viva ouvi-lhe intensamente A minha doutora que vem pra com a minha mente A mina safada que gosta de rebelar A sua safadeira para me saciar Ei, 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 quatro paredes, ela mata a minha sereia A linda sereia que caiu na minha rique Não marca, não marca, não marca, não marca bobeira Não marca, não marca bobeira Não marca bobeira A versa da rede pra zurante Ei, 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 quatro paredes, ela mata a minha sereia A linda sereia que caiu na minha rique Não marca, não marca, não marca, não marca bobeira Não marca, não marca, não marca Al 많이van da bobeira Caramba, paraca, a bailação Obrigado.